E aí, mano, beleza? Tudo bom com vocês, velho? Mais um vídeo top aí no canal. Mano, você que é novo, já se inscreve, deixa o like pra falar que você... Por quê, rapaziada? Porque agora vai começar uma série foda aí no canal de Need for Speed Heat. Um jogo muito aguardado, finalmente, rapaziada. Lembrando que eu tô lançando esse vídeo antes do... É... do lançamento oficial do jogo. Mas, rapaziada, não é eu que tô jogando esse primeiro episódio aqui, não é eu, tá? É o vídeo de um gringo jogando, tá? É o começo da série. Mas a gente vai continuar a série de onde que a gente parar aqui desse vídeo, desse react aqui. A gente vai continuar a série aí no meu canal. Assim quando eu lançar o jogo dia 8 de novembro, que eu pegar o jogo, a gente vai continuar aí de onde a gente parar aqui, tá bom? Então, velho, esse primeiro vídeo que não é eu que tô jogando, lembrando. E vamos começar aqui. Então, velho, por isso que eu peço que você se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Rapaziada, depois do dia 8 de novembro, instalar o jogo. É o tempo de instalar, gravar o vídeo e editar. O vídeo vai estar aí no canal pra você estar acompanhando a continuação da nossa série, beleza? Então, bora começar aí o vídeo, rapaziada, de Gen 4 Speed Heat. Iniciando aqui então, rapaziada. Começa com a reportagenzinha aqui. Não vou ficar falando não, rapaziada. Só pra vocês poderem acompanhar aí, beleza? Esse primeiro episódio, rapaziada, não vai estar legendado, tá? Mas aí, quando eu pegar o jogo, eu já vou colocar a legenda pra vocês estar acompanhando, tá? Só esse começo aí que não vai estar legendado, tá? Mas vamos acompanhando aí. O que é isso? Esse desafio é o seu próprio presidente de Palm City, Frank Mercer, head of the newly formed high-speed task force. Street racing has no place on public roads. Mark my words. If you are out there and engaging in this type of activity, we will find you. And if you think that you can get away by just hitting the gas, then you're in for a surprise. Because we are coming after you hard, and we are coming after you fast. Trust me. There is no escape. Caralho, man. Pega a física, a física do jogo, velho. Que foda. Bem pegada no Need for Speed imenso. Eu lembro até o Need for Speed 2015 um pouco. Meio uma mistura de Need for Speed 2015 com Payback, tá ligado? Foda, foda a pegada do jogo. Olha que tá bacana. Eu tô curtindo o som do barulho desse carro aí, mano. Massa demais. Caralho, jogabilidade tá muito massa mesmo, rapaziada. Tô empolgada aqui pra pegar o jogo, mano. Tô com vontade de jogar, confesso. Com vontade de jogar. Tá muito massa, mano, olha. Top, mano. Joey tá em sexta aí. Já veio a polícia aqui na nossa cola. Ladrão. Tem que disputar essa polícia aí, mano. Despistar. Despistar. Tem que passar aquele maluco ali, ó. Não sei se há necessidade de ganhar a primeira corrida, mas é sempre bom ganhar, né, velho. O que do diabo? Richie! Richie! Ele simplesmente falhou? Legal. Pegou essa retona braba, braba mesmo. Olha o carro da polícia, mano. Mano. Até que enfim eles focaram tipo um carro aí. Um carro rápido da polícia, né, mano. Porque às vezes eles focaram um carro, um carro lento, um carro que não tinha potência. E você podia pegar uma Ferrari no bairro e que... Você com uma Ferrari e policial com o carrinho mó zoado passava, eu sei, acompanhava você de boa, tá ligado? É muito zoado isso, mano. Até que enfim alteraram isso aí. Preciso de for speed. É verdade. Está muito massa, né, velho. É... Esse jogo. Está simplesmente incrível, mano. Nossa. Tô fiquei... Cara, minha mão tá... Burbulhando, tá ligado, mano. Tamo em segundo, viado. Ah, não vai dar para nós não, rapaziada. Pelo jeito não vai dar. É... O Ace ali ganhou, ganhou em primeiro. Ficamos em segundo, rapaziada. Massa. Tá bom, tá bom. Deu para ficar em segundo ali. Vamos ver agora o que vai dar. É a Joey, né. É a Joey que tá... Por isso tá correndo atrás do Joey, mano. Vamos ver. O que vai dar, hein. Caralho, tá na cola. Pegou, pegou, pegou. Nossa, bateu. Caralho. Nossa. Capotou. Ixi, o carro caiu. Vai sair, rapaziada. Será que ele tá no carro? Caiu o carro, caiu. Putz. Morreu, mano. Você como afogou? Ah, não, rapaziada. Pulou do carro. O jogo deu uma suspense, tá ligado? Ele perdeu o carro. Ele perdeu o carro. Não, Shaw. Isso é sobre você. Eu espero que você nunca tenha sobrevividado. Quem disse que ele fez? Chegou a mulher da moto aí, ó. O que estamos fazendo aqui? Sendo uma mensagem. Espera, espera! Ei, ei, ele disse que estamos na câmera lá. Shaw, ok. Meio uma tretinha no começo aí, né, rapaziada? No especial, uma briguinha. Vamos ver o que vão fazer. Frank. Pagou da câmera. Caralho, velho. Os caras policial pagou da câmera aqui. O que aconteceu? Bizarro. Você, saia da cidade. E se nós vemos você ou algum da sua crew aqui, você estará se juntando na câmera. Vamos lá. Vamos falar com seus amigos. Não, não, não. 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 Vamos lá. Deixar o cara sair de boa, né, rapaziada? Que início, mano. Essen decarcial. O jogo ficou aí. Vamos ver o que vai acontecer agora. Valeu. O que aconteceu, mano? O que foi o seu carro? Ei, isso é maluco, Ana. Estou fora. Estou voltando para a Ventura e estou levando o Richie comigo. Mas nós somos uma equipe. Não mais. Está terminado. O que? Você só vai andar para a Ventura? Sim. Você está em seu próprio. Que início. Agora vem o trailerzinho. É isso mesmo? Um laguetão de fundo, rapaz. Balmissiri. Balmissiri hoje agora, né? Já está de dia, né? Garagem. Rivera Flaming. Cara, ele vai ficar bastante nessa garagem aí, bem provavelmente, né, rapaziada? Customizando os carros. Traz uns vídeos massa para vocês, mano. Que início. Mano, eu curti, cara. Eu curti o início aí do jogo, velho. Tá bacana. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Oh, hey. Eu vou estar com o Interseco. Vem lá. Não, senhor. Sim. Você vai precisar de todos esses troféus. Mano, seguindo os troféus, velho. Que foda. Massa demais, mano. Caralho, mano. Que cheio dos troféus, mano. Aí está uma foto. Tá certo. Vamos ver agora, né? Que massa esse carro, velho. Nossa, você é louco. Que massa. Agora tem uma reportagem aí. Ah, mano, eu vou assistir de novo. Esse policial fala demais, mano. Fala muito, velho. Qual a chance desse funcional aí, rapaziada? Aí desligou a televisão? Nossa, da hora esse maluque. Vamos lá, que início. Então, rapaziada, esse foi o começo aí da nossa série de Gen 4 Speed Heat. Vamos parar por aqui na escolha do personagem, porque daí quando eu pegar o jogo, a gente já escolhe um personagem massa aí pra gente tá contitulando, beleza? Então, velho, por isso que eu peço que você se inscreva, beleza? Deixa o like pra tá fortalecendo, mano, porque é muito importante. Se você curtir, mano, curtiu essa primeira gameplay, cara, curtiu, quero acompanhar a série, então se inscreve, ativa o sino, beleza? Quem quiser ser membro também vai tá me ajudando demais, rapaziada. Então, mano, esse foi o nosso início aí. Não fui eu que joguei, claro. O link desse vídeo completo vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? Se você quiser acompanhar o restinho, o final vai tá aí. E eu vou parar por aqui, tá? Só pra gente não começar a nossa série bem boa mesmo, bem foda. Tem uma série muito bacana aí, beleza? Então, mano, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho